Vimar Automóveis, a maior loja da região, em frente ao terminal Guarapiranga. E aqui você compra o seu carro com taxas a partir de 0,65. Aliás, já coloca a câmera do seu telefone aqui no QR Code da tela pra você ver o estoque. Vamos lá, Paulo? É isso mesmo, vamos lá. Prisma. Prisma 2017, entrada mais 48, parcelas de 937 reais. Ideia Adventure. Ideia Adventure 2016, entrada mais 48, parcelas de 827 reais. Tem Corolla. Corolla GLI 2016, entrada mais 48, parcelas de 1110 reais. E 30? E 30 com teto 2016, garantia de fábrica, entrada mais 48, parcelas de 927 reais. Do lado tem Cruze. Cruze 2016, entrada mais 48, parcelas de 797 reais. E olha o Gol. Gol 2020 com garantia de fábrica, com 9 mil quilômetros apenas, entrada mais 48, parcelas de 887 reais. Tracker. Tracker Midnight, garantia de fábrica, entrada mais 48, parcelas de 1210 reais. Linda, né? Tem Estrada. Estrada 2017, Adventure 3 Portas, entrada mais 48, parcelas de 1327 reais. Do lado. Focus 2018 com garantia de fábrica, entrada mais 48, parcelas de 937 reais. E pra fechar? Civic 2017, Touring com teto solar, entrada mais 48, parcelas de 1397 reais. Endereço, Paulo? Estrada do Mbem Grim 167. Você pode acessar. 5893-3333. Ou o site? rimarautomóveis.com.br. Vem pra cá. Vem pra cá. Aproveita.